um mapa grande nossa eu não consegui gostar do blackout nossa achei muito ruim muito paradão eu vim primeiro eu vou contar com a minha mãe que ladrão vai ser um ladrão ou na moral brincando ou na moral tá chato de achar essa arma o cara aqui dentro de tudo roxo é 45 né aí oi 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 um cara de escudo roxo, ah não, não é esse aí não, tem um cara lá de fora aqui, é um outro esperto velho, eu tô lagado velho, tem uns caras aqui comigo, tem uns caras aqui comigo, é isso, vai tentar a coisa sozinha ali ou o senhor é aventureiro? não, só tem um aqui que eu tô vendo, você falou que tinha uns caras? rapariga, ai carai, olha o outro, ita porra, nossa senhora, tem um cara aqui comigo meu deus, acabou minhas balas velho, mano esse som tá muito bugado velho, não é normal, tá travadão, finalizei aqui aquela wraith lá nossa velho, meu ouvido mano, não tem bala, nossa travou tudo o áudio velho, meu deus, mano na moral, como é que não? mano mano, tem dois caras aqui, não tem nem como olha isso! nossa tá, explicado, ac guesta, ac concernos! meu deus! não tem um escudinho velho vambora! pula! uns cara nem viu o que você foi, eles acharam que você tá dentro da casa! uns cara aí nem viu o que você foi, eles acharam que você fue dentro da casa velho! eles acharam que você foi dentro da casa! eles tão achando que você esta dentro da casa velho que eu via! vai dar certo vai dar certo calma aí mano você vai ter que dar um jeito aí ó se vira meu Deus do céu calma aí eu tô fazendo um olé aqui muito doido porque eu tô sem bala de mim Opa que que é isso vocês estão tentando fazer comigo aí rapaz que palhaçada é essa cara passou calma calma eu vou subir naquele telhado ali eu não sou chamei atenção nossa eu apertei sem querer nossa matei o cara aqui velho meu Deus tem bala verde aqui nessa bagaça aí ó bala verde porra tem serinho de escudo aqui eu preciso escudão de equipar mesmo o padrão pina bala verde vem vem mas eles não arrumaram só isso dá desde o início do jogo eu preciso de vida ó ó tá aí um negócio aqui velho lá embaixo se acerta esse cara ia ser massa e os cara aqui que eu não tô enxergando ninguém e não sei o que que tá acontecendo mas não tô enxergando ninguém essa bagaça mano o áudio tá na cama foi todo mundo foi todo mundo aqui só eu acho que eu acho que alguém perdeu o último não sei quem foi aqui na sua frente com o uma calma anda o time dos99 20 mil voltios né mas eu acho que sou muitoora eu acho que é eu acho que eu venho e mei como é que funciona nessa primeira safe sei lá você fica meio que immune a ela né porque não ela ela cai ainda só que é menos cara se usou olha que vagabundo Tá lá na frente, já. Mas me responde uma coisa, automaticamente quando você usa essa seringa, você já fica sem a arma na mão, né? Não. Você pode correr com a arma na mão? Ah, que brisa pelana. Eu não acho que é pelana não, porque ele perde muita vida, mano. Ó, faz o seguinte, caia aqui e pega essas caixas. Perdi minha alternator, perdi minha carabina. Vem, cadê o Corvo, mano? Tá lá. Aqui, ué. Ó, que brisa. Mano, fala a verdade. Corre, corre, ô, ô, Zanon, assiste o Corvo correr aí. Passa correndo aqui perto, Corvo, rapidão. Com uma arma na mão. Ah lá, véi. É muito engraçado, mano. Parece que no caso tem desespero, tá ligado? Ele fica... Mano, namorado, véi. É muito engraçado, mano. Tenta, Zanon. Acho que não vai, vocês vão cair no meio do bagulho. Deu não. Deu certo. Ixi, essa nave aqui já fizeram arrastão dela há muito tempo, já. Cê é louco. É muito engraçado. Não vai sair. Bora, galera. Boing. Ah, que moleque é o barulhinho que cê fez aí? Meu Deus. Boing. Vamos pegar uns bagulho aqui, calma aí Vamos pegar um medkit Vai tudo morrer agora Caramba guerra, você foi mesmo Eu sou maluco Olha lá o que eu fiz Ai ai ai, caiu aqui Não, tipo eu taquei lá na frente Esse outro aqui eu acho que nem o meu não Duvido que eu ia ta com o bagulho lá na frente Eu preciso de chegar aqui Deitei um lá atrás O cara aqui em baixo Nossa ta chegando no fone É o drogado, é o drogado Tá em cima Nossa ele grudou uma granada em mim Morri, morri, já era galera Não não, esconde aí e rila É só você esconder carai Tá no gás ai mano Tá doido Tira os caras vei Tira os caras vei Tira os caras vei Boa 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 Salva nenhum aqui vei Se ta me vendo aqui não vei Eu quero uma ameaça digital mano Mano que foda isso vei Eu vou de dupla wing Dupla wing Olha o cara atirando ai ó Sobe na nave Tira para ver Eu já consegui subir na nave Mas o problema é que vai comer o bagulho aqui agora Mano, os cara encurralou a gente de uma forma aqui, que meu amigo. Agora você corre, né? Nossa, que bala! Meu Deus do céu! Tô bem, eu vou chorar que tenho medo que eu vou comer aqui. Tô rilando, tô rilando. É o último esquad... Ah não, não é o último esquadinho. Dá uns tiros aí, dá uns tiros aí, dá uns tiros aí. Véi, não dá, não dá, tô rilando, tô rilando, tô rilando. Não dá não, vai, dá uns tiros pros caras aí. Calma aí, calma aí, vai dar, vai dar, vai dar, calma aí. Foi, 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 foi. Boa, gente! Ai, como vocês são bons! Véi! Ih, galera, cadê vocês? Acho que eu vi algum ali, ó. Ai, ai! É, montanha, falei. Vou voltar pra ver quantos que é. Ó! Eu, ó, é dois ali, ó, dois, três. São dois, são dois. Squad completo, não, é três, é três. Eu vi é três. Nossa, velho! Ó, o covo lá em cima, ah, não, eu não acredito. Não, 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 eu não acredito que eu tô rilando. Nossa, mano, não, não. Jogo demais de Kleber, véi. Deu um tirão de Kleber aí. Não, mano, eu sofreu, mano. Eu pego essa arma. Nossa, mano, o cara ficou sem entender nada, meu. Derrubei. Eita, ó. Tá botando aqui. Tá botando aqui. Tá botando aqui embaixo. Caceta. Boa. Mano, que bala que eu dei de Kleber, mano. Mano, caralho. Esse jump seu salvou demais. É bom, né? Esse jump é muito bom, véi. Eu tô tendo a não usar essa bagaça, mano. É muito bom, véi. Olha lá, que bicho feio, mano. Caralho. Tchau, tchau, tchau.